Demorou, a primeira missão foi um esculacho, foi boa pra Cacilda Becker, vamos ver qual é dessa operação cobra aqui, ó, dia 25 de julho de 44, a gente vai avançar um cadinho mais, né, ó, no dia D a gente invadiu a praia, agora a gente tem que invadir um cadinho mais, cuzão, vamos ver qual é. São sete semanas desde o dia D, para sair da Normandia estamos avançando para o interior para obter Merigny, é assim que vamos controlar as rodovias e preparar o caminho pela França até Paris, a liberação já vai chegar. Ó, então demorou, temos que ir pra Paris achar o caminho, tenho três missões, três ações heróicas, aí eu ia falar missão, é foda, três ações heróicas, então partiu, hein. Eu e os rapazes, eu diria que a gente tá se saindo bem, não bom o bastante pro Pearson, mas nada é. Talvez eu volte pra casa até o Natal com umas medalhas no peito, mas antes, temos que tomar Merigny. Schmelin contra Lamota? Schmelin teria nocauteado Lamota. Sem chance, Schmelin é nazista, atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda, aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Hum, sabia, a gente disse que só a pote, isso é falatório demais, tá. Ah, e Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Olha quem voltou, querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Merigny. Bom, a estratégia tá funcionando, nesse ritmo vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí, vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e tem relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Merigny, teremos as estradas. E se Zuzman pode levar uma facada na barriga e voltar pro fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner. Nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Bom, então demorou. Vamos já partir aqui pro nosso caminho. A gente tem que começar. E, velho... Como impressionam essas cutscenes. Eu já falei pra vocês que o meu gráfico não está nem no máximo. É, o maluco é casca grossa, cuzão. Não vai. Tá doendo, mané. É, mano. Então, velho, o que eu estava falando. O meu gráfico está cortado ao máximo aqui. Eu estou rodando quase que no mínimo. E ainda assim é bonito demais, velho. As cutscenes desse jogo realmente vão ser impressionantes porque a Sled Hammer capricha demais. Eu falei que eu não ia me cansar de elogiar a Sled Hammer com relação a isso. Não falei. Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele está sempre no seu pé? Passagem de Catherine. Perdi meus melhores amigos lá. É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão estava fodida. Massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo para fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizer de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que está limpando. É, agora está entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria para removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não para o caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Nem, é um chucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart, Zer, Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, o microscópio eletrônico, chucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo para cá. Estulcas é caminho. Nossa. Merda. Liberem o tanque. Mano, vamos partir para a treta que agora o bicho já pegou. Agora eu fiquei bolado. Os caras explodiram um dos nossos tanques. Vai explodir o outro, hein? Para onde eu tenho que ir, meu Deus? Só quero fugir daqui que o bicho está pegando. Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas para derrubar aqueles Estulcas. Para onde eu tenho que ir? Para o lado de lá ou para o lado de cá, meu Deus? Foi cada um para um lado. Ai, meu Deus. Vamos para cá. Opa, aqui já tem treta. Eita. Eita. Já foi o pipupo ali e foi o cara para o saco. Ai, meu Deus. Da onde? Da onde? Da onde que eu tomei? Não sei. Eu sei que eu vou continuar snipando esses caras aqui, ó. Tudo bem que... Seria melhor se eu estivesse com uma snipe mesmo. O maluco tomou dois tirão. Está valendo. Minha vida... Eu estou meio tiro, mas minha vida está de boa. Agora eu tenho que ficar de olho. Eu estou aprendendo a vigiar, hein? Estou aprendendo a vigiar, hein? Mais dois pipocão bonito, hein? Que pade. Mano, os caras só querem ficar nessa meia tranca, velho. Olha o headshot bonito. Olha outro. Que isso? Ai. Agora doeu, cuzão. Agora doeu e eu vou até usar um flames aqui porque... Ai, 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 ai. Vai atirar em mim de novo. Calma aí, calma aí. Cadê o Saman que estava aqui? O maluco pegou. Não sei, não sei. Não sei, mas estou tomando dano para caralho. Ai, meu Deus. Lembrei, gente. Lembrei de regenerar a vida. Tem que lembrar que tem que relar e é uma merda no COD, viu? Bom, foram os dois para o saco ali. Tem um carinha aqui. Vai ou não vai? Hum, teammate não me protegeu, teammate. Eu estava catando o maluco do alto ali. Porra. Já vi que eu vou sofrer mais um bocado, né, velho? Eu ia falar que as mortes bobas iam acabar, mas pelo visto vou continuar morrendo para caralho aqui, velho. Deixa eu abrir caminho aqui da lateral primeiro. Deixa eu botar uma vidinha porque o bicho está pegando. Cadê? Vamos devagar. Aqui já foi mais um. Olha, os caras são bons de mira demais, mano. Meu Deus. Morre, desgraça. Olha esse headshot. Que isso? Você joga demais. Ai, granadita, granadita. Sai daí, maluco. Tá louco? O cara explodindo a granada nos corno aí, rapaz. Explodiu no alto, tá vendo? Deixa eu só sniper esses caras aqui, mano, porque senão meu time não avança ali nem a caralho. O que eu tenho de arma secundária? Porra, pistola. Podia ter uma sniper mesmo, né, Sanguebom? Para me ajudar um pouco mais. Calma aí. Calma aí que aquele ali foi. Esse também. É, não vai ter jeito não, mano. Os caras vão ficar ali surgindo do nada e eu vou ter que avançar mesmo. Não vai ter jeito não. Deixa eu dar uma agachada aqui. Dá aquele regen master. E, ó, vou cantar a pedra agora, hein? Esse Zuzma vai morrer até o fim da parada. Parada. Caralho, vai ser tenso avançar aqui, meu irmão. O time não consegue ajudar. Atirei no teammate. O time não ajuda a gente a... Hum, eu ia agachar agora para reviver. Mano, como é que eu vou passar aqui, velho? Eu preciso de uma arma melhor, cuzão. Dá uma arma melhor aí. Olha, eu preciso de equipe flanqueando os dois lados. Eu estou pensando até em flanquear pelo outro já, porque de cá eu já tomei no cu duas vezes, né, mano? Já tomei no cu duas vezes. Eu estou só sapecando os malucos aqui, velho. Cadê? Vocês vão flanquear ou não vão? Cada um faz sua parte. Eu vou pelo lado de cá dessa vez, velho. Eu vou pelo lado de cá dessa vez. Cadê? Isso aqui é... Eu vi alguém por aqui, mano. Deixa eu ver. Tem gente por ali mesmo. Eu vou por esse lado agora, porque o outro ficou muito tenso. Vamos avançar devagarinho. Aí, estou tomando tiro que eu não vejo da onde, meu irmão. Ah, é dali, né? Sapequei o maluco. Tomei um tirambaço. Mano, meu time é muito ruim, velho. Que isso? Ó, ó. Ó, eu vou morrer de sacanagem aqui, mano. Eu vou morrer de sacanagem aqui, velho. Cadê o meu médico e o meu... E o maluco da munição? Os caras estão longe de mim pra caralho. Eles estão na parada. É o Turner e o Zuzman, né, velho? Olha, mano. Eu tomo dano que eu não vejo da onde. Simplesmente não vejo da onde. Acertei o maluco lá, velho. Aí, peguei o cara. Boa. Deixa eu trocar por essa arminha aqui. Só porque, né? Dá emo aí, sangue bom. Valeu. Vamos juntos. Mais um pro saco. A gente tem que avançar, time. Olha, eu tô tomando dano. Não vejo, mano. Meu Deus. Por que que eu taquei ali no safe? Fiquei com medo. Ah, era fumaça. Ah, mano. Eu tenho fumaça, velho. Olha o dano mole, velho. Olha o dano mole. Tá com uma granadinha de fumaça aqui. Vamos proteger no cu. Ó, tinha um cara aqui, já foi. A gente tem que começar a avançar, senão vai dar merda, né, Paty? Uh, uh, ui, ui. Tá com a fumaça. Eu quero proteção. Ai, a fumaça veio na hora certa, porque aquele candango ali ia acertar o meu escorno. Foi. Tem mais gente ali. Nossa, deita. Bota a vidinha. Eu não tenho. Eu preciso de vida. Eu preciso de vida. Cadê meu médico, mano? Não era o que eu queria fazer, não. Eu queria dar reload agora. Agora tá aqui essa fumaça aí à toa. Nossa, mas ali tá... Hum... Sei nem do que como eu ia. Não sei se foi tiro ou se foi granada, que eu escutei uma explosão. Ainda apostei com a racha que eu ia mandar melhor que ele, velho. Mano, não vai ter jeito, não. Vamos ter que invadir na porra louca. Cheio de granada essa porra aqui, velho. Agora regenera, cuzão. Agora regenera. Que o bicho pegou. Ó, tomei um daninho extra. Cadê? Aqui tem gente. Não tem. Vamos avançando. Tem uma granada ali. Vamos tentar pegar os caras da metranca aqui pra gente poder avançar um pouco. Não consegui. Nossa, da onde? O time. Fica esperto aí, né, meu time? Vou tocar mais uma fumacinha aqui pra aliviar aqui a chegada do time. Vou me encher de granada essa porra, velho. Na moral. Vou avançar agora aqui. Já foram os dois. Não foram, não. Foi agora. Meu Deus, ele... Hum... Ele não tomou. Agora eu vou, velho. Agora eu vou de primeira. Você vai ver só. Agora eu vou de primeira. Esse Smake tem que ser por esse lado aqui agora. Agora o Smake tem que ser por esse lado aqui. Olha, mano. É muito dano distribuído na vida. Mais uma granadinha aí. Só pra dar um alívio. Aquelas granadetas... Ah, não. Fiz merda. Ui, fiz merda. Quase matei meu teammate. Arremessando granada. Mais uma fumacinha pra dar mais uma aliviada. Agora eu deito e regenero. Minha vida. Que arma que tem aqui que eu não vi? Tá valendo. Tá valendo essa daí. Vamos tentar avançar um pouco. Vamos tentar avançar um pouco. Pegar esse kit médico aqui. Cadê? Cadê? Dá cara. Dá cara. Dá cara, sanguebomba. Granada tá longe, né? Não vai pegar dali não, né? Caralho, esse cara não morre? Jogando granada. Desgraça. Ó, o time avançou um pouco. Nice. Ali tem um samango. O time já pegou. Deixa eu ver se eu consigo enxergar o cara daqui. Não. Tô preso. Eu tô preso aqui. Agarrei. Aí desagarrei. Nossa. Ainda bem que eu desagarrei na hora certa, velho. Deixa eu tocar mais uma fumaça aqui pra dar uma protegida. Bello headshot. Errei. Mas eu protejo aqui. Nice. Ok. Avançamos um pouco. Agora tá indo, hein? Avançamos um pouco. Uh, belo tiro. Foi clutch. Só tinha uma bala. Já foi mais um. Avança um pouquinho mais. Avança um pouquinho mais. Eu tô ferido, eu sei. Eu não tenho kit médico. Preciso de kit médico, mano. Qual o botão que eu uso pra puxar uma médica? Ah, ali tem um coisa ali. Nice. Tem um coisa ali. Tem um coisa ali. Eu vou aqui devagarinho pegar essa porra desse kit médico. Não vem me matar no susto, não, cuzão. Aí peguei o kit aqui. Nice. Dou uma vidinha. Tem outro kit ali. Eu posso tentar fazer aquele esquema aqui, né? Ah, consegui. 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 Nice. Uh. Dá um pouco de emo aí, sangue bom. Senhor, pronto pra munição. Obrigado. Porra, já tomei, já tomei todo o dano que eu repus dali da vida. A gente vai ter que avançar ali agora, mano. A gente vai ter que invadir. Vai ter caô, não. A gente vai ter que invadir. Vambora, né, velho? Como eu tô tomando dano daqui por cima, velho? Meu Deus. Não é possível. Esse jogo tá me roubando. Já foi mais um. Tá indo um aqui. Eu tô precisando de vida, velho. Quem é que vai me dar vida? Caralho, o maluco da vida não tá por perto. Tô fudido, velho. Vou morrer já. Vou lutar lá do outro lado. Morreu mais um. Entrei, entrei, entrei. Da... Da onde, velho? Da onde? Eita. Ué, 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 ué. Nem nasci, cozer. Aí, aí, eu nem tô nascendo. Deita. Deita. Protege. Não consigo. Agacha. Meu Deus. Mano, da onde? Eu já nasci tomando na tarraqueta, velho. Tomou no headshotão. O capacete chegou a voar. Outro. Mais um. Mais um. Meu Deus. Tô matando geral. Tô indo bem. O problema é que eu tô sem life. Eu tenho que chegar naqueles coisas ali, velho. Tem dois kits médicos pra pegar. Foi mais um. Samango. Deixa eu avançar pra cá. Tinha um cara ali em cima. Mano, esse médico não veio pro meu. Eu tinha que ir pro outro lado. Ai, 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 ai. Foz, boa. Tá, agora eu fiquei um pouco melhor de vida. Pelo menos eu nasci sem tomar no cu dessa vez. Bom, já tomei. Já tomei. Já tomei. Calma aí que eu pego esse cara por aqui. Falei. Falei que eu pegava esse cara por aqui. Cadê? Já foi um. Cadê a outra metranca? Não sei de onde eu tomei esse dano. Não sei de onde... Nossa, eles estão... Eles estão avançando, velho. A gente pode deixar isso não, mano. Ô, time. Ô, time. Cadê? Vai avançar ou não vai? Avançar ou não vai? Deixa eu tá com a granadinha ali, né? Deixa eu ver se dá pra eu ir pra ali, velho. Acho que agora dá. Acho que agora dá. Boa, 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 boa. Uh! Isso, time. Dá uma avançada. Dá emo aí, sangue bom. Dá emo, porra. Aí, vai tomar uma granadinha no pé, hein? Eu vou ficar aqui. Vou tomar dano nessa granada. Bom, achei que ia. Deixa eu tentar chegar aqui nesse kit médico devagarinho. Na cautela, porque o bicho tá pegando. Vou trocar até por essa wafer aqui, ó. O wafer, né? Lembra wafer. E a gente fica aqui a gordinha e fica feliz. Já foi o primeiro. Cadê? Vai mais gente. Tem mais gente chegando ali. Já foi mais um. Beleza. Vamos chegando devagarinho, mas a gente tem que ir avançando. Tá. Não tem ninguém, cara. Agora eu tenho que olhar aqui por cima que eu tomei um tirambaço dali de cima que eu nem vi de onde foi direito. Ó, 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 ó. Ó, merda. Ó, ó. Bucetoide. Ai, mano, não adianta. Eu ia falar, deixa eu nasci correndo e eu já nasço tomando, velho. Aí fica muito tenso. Pega os caras daí de cima, te meti na moral. Ah, tem um cantinho ali, mano. Olha de onde eu tomei aquela hora. Ok, ok, ok. Ok, 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 disse ele. Tá, agora eu consegui nascer sem tomar dano. Deixa eu ficar full aqui. Vou tacar uma granadinha ali dentro. Boa, já foi um. Vou avançar na porra louquice, isso. Agora tem nego aqui em cima, tipo. Tem que matar esses caras aqui, ó. Não consigo. Daqui eu não consigo. Mata o cara aí, teammate. Gente, aqui tem um kit médico que eu tenho que vir pegar. Cadê o Lin? Vai me ajudar ou não vai, Lin? Opa, apareceu um candango aqui, mano. Do nada. Nossa, salvaram minha vida. Obrigado. Não sei nem quem foi, mas valeu. Valeu mesmo. Cadê? Vamos avançar devagarinho. Deixa eu botar minha outra arma. Oba, oba, oba. Os caras tão querendo se apressar demais. Os caras tão querendo se apressar demais. É um obir horrível, meu pai. Deixa eu pegar essa arma aqui do chão. Dá um pouco de emo aí, sangue bom. Não tem como. Tá longe demais, né? Quero mais sniper, velho. Não, sniper não. Quero essa. Isso. Me dá emo aí, sangue bom. Ô, dá emo. Tem que ir buscar, é? Porra, você é um inútil mesmo, hein? Pode me dar, por favor? Obrigado. Vamos tentar invadir aqui agora, né, mano? A gente matou um candango ali. Deixa eu avançar pra pegar esse kit médico. Matei o cara aqui. Tô em desespero. O bagulho tá tenso. Não entra na minha frente enquanto eu tô trocando tiro, né, sangue bom? Aí você quer comer meu cu, né? Ó, o médico tá na área. Deixa eu pedir um kit pra ele. Obrigado, obrigado. Eu já tenho três kits. Nice. Agora eu já dou uma... Eu já dou uma aliviada. Team A, mata os caras em cima, Team A. Foi no hipfire mesmo, que eu não tive nem saco de puxar a mira agora. Foi mais um. Meu Deus, quase morri de novo. É, Genera. O médico agora tá por perto, eu fico mais tranquilo. Inclusive, eu já vou ver se eu peço uns kits pra ele. Ainda não posso, né? Aquele é teammate. E o cara aqui descendo, mano? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Tomamos o celeiro finalmente. Meu Deus. Deixa eu pegar mais um fixinho aqui. Tomei tiro não sei da onde. É pra cá. Ah, meu Deus. É pra cá. Não sei onde essa granada tá, mas é melhor eu me afastar. Tava no meu furinho, ó. Tava no meu furinho, ó. Vamos sniper os caras daqui, né, mano? Cadê meu scope, né, velho? Perguntaram aí se não tinha como colocar scope até nessa arma. Eu não sei se eu tenho como mexer em classe. Eu não sei como é que tá essa parada. Eu tô aprendendo. Mas, em princípio, eu não posso fazer nada. Achei a arma no chão. Com iron sight. Meu Deus. Tá com a granada lá naquele meio, vai. Granada! Tá com a granada lá naquele meio, vai. Deixa eu me esconder aqui embaixo. Ok. Ah, errei esse tiro. Não é possível. Errei. Ah, agora ele agachou. Nossa, era pra ter pego essa, hein? Ah, agora aliviou um pouco aqui, velho. Meu Deus. Agora, porra, aquele celeiro foi tenso de tomar, mano. Eu não consigo acertar um tiro. Já foi um. Já foi outro. Mentira, aquele ali tá vivo. Não por muito tempo. Não por muito tempo. Já foi mais um aqui também. Boa, só sete. Agora acordou, hein? Demorou, mas acordou, hein? Só sete. Vambora, cuzão. Acabou minha emo. Cadê o cara da emo? Oh, isso aqui é bom. Dá uma emo aí. Valeu. Não por muito tempo. Não por muito tempo. Prontará. Não por muito tempo.